Bom dia, bom dia, belezuras do meu canal! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês! Hoje eu e o Leandro trouxemos uma receita bem diferente. Hoje nós vamos fazer pizza de berinjela, muito saborosa, simplesinha de tudo de fazer, de ficar pronto, rápido, mas é muito gostosa. Amei e pretendo fazer outras vezes para almoçar, jantar, lanchinho da tarde, vou fazer muitas vezes aqui para o pessoal de casa. Gente, o canal agora, ele já tem caixa postal, tá bom? Você que vivia me mandando e-mails, me pedindo endereço para mandar cartinhas, pedidos de orações e mimosinhos aqui para os pets, era complicado, né gente? Tinha que mandar endereço, aí o correio não chegava aqui, mas agora tudo está simplesinho, tá? Essa caixa postal que está aparecendo aqui embaixo, anote aí para você não esquecer. E já aproveita e clicar aqui também do lado e inscreva-se se você não é inscrito, se você já é, compartilha aí para os seus vizinhos, para as primas, para as amigas, chama elas para vir fazer parte da nossa grande família, tá bom? Então é isso, gente, bora lá para a cozinha que o Leandro vai começar a receitinha de hoje, tá? Beijoca no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Para o vídeo de hoje nós vamos precisar de berinjela, queijo mussarela ou parmesão, queijo provolone, tomate, azeitonas, linguiça calabresa, manjericão, molho de tomate e azeite. Bom, pessoal, para começar nós vamos preparar a nossa base, que vai ser a berinjela. Você vai cortar a berinjela ao meio, vamos pegar fatias dela. Não pode ser nem tão fina e nem tão grossa. Bom, pessoal, depois de cortadas nossas fatias, nós vamos grelhá-las. Aqui eu vou usar a frigideira, mas quem tiver um grill, melhor. A minha frigideira está bem quente. Agora nós vamos jogar a nossa fatia aqui. O processo aqui é bem rápido, é só para dar uma grelhada mesmo. Notem que eu não estou usando óleo, nem nada. Aqui já está bom. Agora vamos retirar. Bom, feito isso, nós já podemos passar para a etapa de montagem da nossa berinjela. Bom, eu já vou montá-la dentro da forma mesmo. Notem que a berinjela ainda está bem firme depois de grelhar. Essa é a consistência que tem que ficar. Então nós vamos começar com o molho de tomate. Lembrando que a quantidade de molho é pequena. O queijo. Lembrando também, pessoal, que essa é só uma sugestão de preparo, usando a berinjela como base. Eu vou pôr esse outro queijo aqui, que fica muito legal também. O queijo provolone. Vou pôr o tomate. Eu estou usando uma fatia apenas de tomate, ou piquei ao meio. Quem tiver aqueles tomatinhos cereja, também eu recomendo usar. Minha linguiça calabresa. As azeitonas. E um pouquinho de azeite. E as folhinhas de manjericão. Bom, eu vou continuar a minha montagem aqui. Assim que todas estiverem prontas, eu volto para dar continuidade à nossa receita. Bom, já estou aqui com minhas berinjelas todas montadas. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos levar ao forno, temperatura média 180 graus, por aproximadamente 10 a 15 minutos. Até o queijo derreter. Depois desse tempo, é só tirar e servir à vontade. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Tchau. 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 Tchau.